Fala aí, meus amores! E vamos aí a nossa quarta receita de pão e última dessa temporada de pães. Ah, eu me diverti tanto! Se você perdeu algum dos episódios, clica no cartão que acabou de aparecer. E lógico, né, se você fizer este pão, faz igual a Tati, que fez o nosso pão com ovo. Posta no Instagram com a hashtag Cozinha do Bom Gosto e com a hashtag Todo Mundo Pode Fazer Pão em Casa. Quem nos proporcionou aí esses episódios foi a Flashman. Muitíssimo obrigada, pessoal! E olha só as novas misturas pra pães. Tem aí diversas versões. O pão caseiro, também o australiano, o de batata e o integral que a gente vai fazer hoje pra fazer um dos meus sanduíches favoritos, que é o sanduíche caprese. Fica por aí, que eu tenho certeza que você vai adorar e a gente já começa! Música Bom, pessoal, e pra começar a gente pega então um pacote da mistura pro pão integral da Flashman e coloca em uma tigela grande. Música A gente pega ainda um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco, ou se você preferir usar o fresco em tabletes, clica no vídeo que acabou de aparecer porque lá eu te explico todos os tipos de fermento biológico, tá bom? A gente dá uma misturadinha e agora a gente vai colocar 330 ml, ou mais ou menos uma xícara de chá e um terço de xícara de água. E é só isso, meus amores! São 3 ingredientes em uma tigela que vão fazer um pão maravilhoso. A gente começa misturando com uma colher e depois que você sentiu que já deu uma liga, começa a misturar com as mãos. Música Se sua massa ficou muito dura, coloca um pouquinho mais de água. Se sua massa ficou muito mole, coloca um pouquinho mais de farinha de trigo. Se você quiser usar a farinha de trigo integral, pode também. Música Assim que você percebeu que sua massa está macia e não está grudando nas mãos, passa tudo para uma superfície enfarinhada e vamos sovar por só 10 minutinhos. Essa é uma das coisas que eu mais gosto nessa mistura. Nada de deslocar o ombro e ir sovando forte a massa. Já é uma mistura preparada para facilitar ao máximo o seu pão, para ele sempre dar certo e para você apenas ter que fazer os movimentos de pulso e dedos. Pulso e dedos por uns 10 minutinhos. Feito isso, sua massa vai ficar mais ou menos dessa forma. Coloca de volta na sua tigela, cobre com um pano e deixa descansar por uns 5 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai fazer o molho do sanduíche caprese, que é um molho de pesto. A gente pega um liquidificador e dentro a gente vai colocar meia xícara de chá de amendoim, ou nozes, ou castanhas, Enfim, aquele grão que você tem aí sobrando na sua casa. A gente vai colocar um dente de alho. Vou juntar ainda mais ou menos uma xícara e meia de azeite. Agora é só bater bem. A gente coloca ainda mais ou menos uma xícara de chá de queijo parmesão ralado e bate mais uma vez. Se você ver que virou uma pasta, ao invés de um molho, coloca mais azeite. Agora então, a gente vem com cerca de 2 xícaras de chá de manjericão, tá bom pessoal? Destaca as folhas, mas se ao acaso vier o caule aí, não tem problema porque a gente vai triturar. Vem então com sal e pimenta e coloca a gosto, uma pitadinha de cada. Bateu pela última vez? Coloca tudo em um pote e leva pra geladeira, tá bom? O nosso pão já deu aí uma crescidinha. A gente pega então uma forma, eu tenho aqui uma forma retangular. Vou untar com margarina e colocar a minha massa. Dá uma esticada assim com a mão pra ela fazer mais ou menos um rolinho. Ajeita bem, tampa com o pano e dessa vez deixa descansar por 2 horas. Agora sim, a gente leva ao forno pré-aquecido 200 graus por cerca de 30 minutos. E o resultado final, olha só, é um pão douradinho, muito gostoso. Deixa esfriar um pouco pra que você consiga desenformar e corta em fatias com cerca de 1 dedo de largura. Agora é muito simples, pessoal. A versão caprese, seja de uma salada ou seja de um sanduíche, ela tem que levar manjericão, tomate e mussarela de búfala. Então a gente já tem o nosso pesto de manjericão. Vamos então ao nosso queijo, né? A mussarela de búfala e o tomate. Eu tenho aqui uma mussarela de búfala fatiada, mas você pode comprar em bolinhas ou ainda colocar qualquer outro queijo branco que você goste. Por cima, vou colocar tomate cereja fatiadinho, mas pode ser o tomate aí normal, o tomate da sua preferência. Vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta e vi com a outra fatia de pão. Só pra fazer um charme, vou colocar umas folhinhas pequenininhas de manjericão. E tá aí, meus amores. Gostou desse vídeo? Eu acho que você gostou. Clica no gostei, clica ainda no sininho pra receber as nossas notificações em tempo real. E muito importante, deixa aqui embaixo que outras sugestões de receita de padaria você gostaria de ver aqui. Talvez um sonho, um donuts, um... Coloca aqui que eu quero saber. Eu vou experimentar aqui o meu sanduíche. Antes, quero agradecer a Flashman. Muitíssimo obrigada por nos convidar a fazer essas receitas maravilhosas. E muito obrigada a você por me assistir até aqui. Clica no meu rosto se você não é inscrito. Tchau!